Galera, vou te ensinar tá, como você ser a pessoa mais rica de todas dentro do PKXD Não importa em qual evento você está tá galera Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal tá, ativar o sininho e deixar aquele like Que o vídeo de hoje tem muita coisa pra mostrar pra vocês tá Além que eu vou abrir um pet pot aqui, tomara que venha uma vaquinha galera Ou um cachorro, que é um dos últimos dois pets que falta pro Poodle completar todos os pets tá Então vamos para o vídeo Galera, o vídeo de hoje tá um vídeo muito legal, espero que vocês gostem do vídeo Vou tentar trocar de pet aqui galera, então vamos provar esse pet pot tá Mas antes eu tenho algumas coisas pra recolher, como aqui ó, ovos de Páscoa galera Então eu vou tá te ensinando hoje como ganhar muito dinheiro tá, sem ser creator, sem fazer parte do programa de creators tá galera Pra quem não sabe, ah ô Poodle, como assim tu é creator, todo mês tu recebe moedas e gemas Galera, lembrando tá, eu falo isso direto tá, no começo galera, quando eu comecei PKXD Eu não tinha apoio da PlayKids, eu não tinha apoio do PKXD, eu não tinha apoio de ninguém galera Eu apenas fazia vídeo, se você vir aqui no meu canal aqui do Poodle jogando Lembrando que eu tenho outros canais tá, tem o canal do Poodle Games, tem o canal do Poodle Galera, esses canais também são bem legais tá, então me acompanha aí no Youtube Procurei Poodle, que é um canal de vlog, se você tem novos de me conhecer Procurei o canal do Poodle Games, onde eu faço live de PKXD e de outros jogos tá Então comenta aí tá, me procura aí no Youtube tá Então galera, quando eu comecei aqui, se vocês voltarem lá nos primeiros vídeos Vocês vão ver que eu fiz, eu acho uns, nossa, eu fiz muito vídeo, eu fiz mais de 60 vídeos Sem ser creators tá galera, eu fazia vídeo pobre e eu não tinha nem armadura galera Eu não tinha nada tá, eu apenas fazia vídeo lá e era bem legal tá galera Então, eu quero falar pra vocês que vocês tem que gostar de PKXD E as coisas começam a acontecer tá galera Então eu vou tá mostrando hoje aqui alguns passos que vocês podem fazer Pra vocês ficarem ricos tanto como gemas, como moedas e também como as moedas do evento tá Então não pula o vídeo tá, já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito Ativa o sininho e deixa aquele likezão tá Então vamos aqui então, receber esse ovinho aqui Vamos comer uma biscoitinha aqui que eu tô com fomezinha E galera, quando vocês vierem me visitar, não se esqueçam de deixar o likezinho aqui na minha casa Vou até apertar pra pessoa que vocês deixaram o like aqui na minha casa né Vamos ver se vocês deixaram o like aqui na minha casa Vamos ver, tem umas pessoas aqui ó, o Bruno Então galera, vamos abrir esse pet pod aqui Vamos ver o que que vai vir aqui então né Vamos ver, então eu quero muito comentário Não, antes de abrir, antes de abrir eu quero que vocês comentem assim ó PKXD, dá uma vaca para o poodle Comenta assim, PKXD dá uma vaca Opa, aqui eu errei Aqui, aqui Aqui ó Pra, pra o poodle Não, é para o poodle não, é certo Ah não, eu errei Tá, então comenta assim ó P, K, X, D Dá uma vaca para o poodle Assim ó, comenta assim ó PKXD dá uma vaca para o poodle galera Que eu vou te dar um coraçãozinho Vou ainda te dar um likezinho tá Porque você comentou aquilo que eu pedi Que eu gosto muito Lembrando que eu leio todos os comentários tá Então vamos aqui abrir o pet pod Mas antes deixa eu dar um carinho aqui no coelhinho Tá, que ele tá muito assim carinhoso né Então vamos aqui abrir Então vamos ver Desculpa aí o tamboristo Vem, vai aqui, vem, vai aqui, vem, vai aqui Ai não, servo, não Já tem o servo galera Ai que triste Eu tenho o servo Cri outro pet, não cria o servo Ai Deixa eu ver aqui, vamos ver o pet que eu tenho aqui Vamos ver, eu já tenho o servo Eu acho Aqui ó, o servante ó Eu já tenho o servo Vende esse servo aqui Ó, eu tenho o pug aqui também Ó, o servo Vou vender o servo Né Porque eu preciso mais do dinheiro no momento Do que de um pet repetido Então eu vou lá agora no pet pod Vou lá no pet Vou comprar outro aqui Outro pet tá galera Vamos ver Tomara que venha uma vaquinha dessa vez Ó Vamos ver aqui Aqui ó, vou comprar esse aqui Aqui Não, mas é comum Que eu quero que venha né Aqui ó, como Uma vaquinha é comum Então eu vou comprar esse aqui Mais baratinho também né Então é isso aí galera Ó, vamos Agora torçam aqui Então comenta aqui tá Vem uma vaquinha pro fuddle tá Tomara que PKXD Veja essa mensagem E dê like também Nesse comentário né Seria legal Então galera Vou tá ensinando aqui Algumas formas Tá, vou botar lá pra frente Na minha casa Uma das formas galera No evento Agora que eu anotei Os eventos galera Todos os eventos Daqui pra frente Vai ter alguma coisa Na frente da sua casa Tá galera Lembrando né Que começou no evento De Natal galera Começou com a A caixa secreta Na frente da casa né Caixa do Papai Noel né Todo dia você ia ali E pegava né Agora o evento de Pásco Galera Que é o primeiro evento Do ano de 2021 Começou com essa árvore Galera Galera né Nossa GG Árvore de Ovas da Pásco Que é a moeda do evento Então todos os eventos Daqui pra frente Vai ter Moedas Do evento Na frente da sua casa Tenho certeza disso Eu aqui recebi 300 moedas Muito rico Muito rico Olha aqui eu tenho 3 mil Nossa eu tenho muita moeda Muita moeda Muita moeda E então galera Vou tá ensinando Que ganhar dinheiro Fácil rápido Eu tenho vídeo aqui no canal Que ensina você A ganhar 40 mil moedas Por dia E é aquilo de sempre Galera Que eu sempre falo Vocês tem que gostar De PKXD Pra vocês ficarem ricos Pra vocês gostarem Vocês ficam ricos Em um mês Vocês ficam ricos Um mês Escuta o que eu tô te falando Um mês vocês ficam com Não conhecia que contou Mas com 100 mil 100 mil moedas E umas Vamos ver Umas 100 gemas Tá 100 gemas Não acho que tem mais gemas Acho umas 200 gemas Tá Então vocês conseguem 200 gemas E 100 mil moedas Tá Eu acho em um mês Assim Acho até mais Tá E isso eu tô falando Se você mal entrar No PKXD Tá Mas e agora Se você Ó galera Eu vou tá explicando aqui Agora como que você fica rico Tá Ó Vou aqui ó 3 3 partidas que você faz Né 3 partidas E na quinta partida Você ganha uma caixa secreta Né Então galera Esse aqui ele paga 350 moedas 350 moedas Galera Em 3 partidas Dá 1.100 moedas Galera E 100 moedas Com 3 corridas Apenas Aqui do Colher de pizzas Tá Você já consegue 1.000 moedas Tá E Daí você pode também Tá indo lá Entregando pizza Que é ilimitado Tá Ilimitado Você vai Quantas vezes Você quer entregar pizza Só que a pizza entrega Se eu não me engano É 60 moedinhas Só Tá 60 moedinhas Mas Você também pode Galera Ir lá na Pet Parade Que paga um pouco mais Que a pizza E também é ilimitado O Pet Parade Tá Contagem de pet Tá galera Ó Aqui ó Aqui não mostra Quantos que é Mas é um pouco menos Tá galera Então Então Você também pode ir na Pet Parade Que é de graça Galera E também Você pode ir na Crazy Hand Galera Crazy Hand Se eu não me engano Ela paga 350 moedas Se você terminar em menos tempo Tá Então ou seja Se você Pegar E fazer as contas Parar pra fazer as contas Galera Só Vamos fazer aqui Vamos fazer uma conta rápida Uma continha rápida Aqui pra vocês Ajudando vocês Tá Olha só Vamos fazer aqui A conta aqui 350 moedinhas Vezes 6 corridas Na coisinha Você ganha 2.100 moedas Tá Mais 100 mil Opa Mais 1.100 Moedinhas Da Da colheita de frutas Tá E Então Você já tira 3.200 moedinhas Galera Se você Fazer esse evento Aqui completar Tirando os baús Eu nem tô contando Os baús Porque os baús Quando você ganhar o baú Você vai aumentar É as gemas De vocês Porque a maioria dos baús Entrega É É É Gemas Tá galera A maioria dos baús Aqui ó Que vocês vem aqui Nos minigames Você ganha É moedas É gemas Então galera Você já ganha 3.000 É 3.200 moedas Só com esses minigames Fora que se você Entregar pizza Bota que você entrega pizza Entrega 10 pizza E conta 10 vezes Na parte por dia Você vai pra 5.000 reais 5.000 moedinhas 5.000 moedinhas Galera Você faz em menos de 1 hora Tá 1 hora de PKCD Você faz 5.000 moedas Galera Então ou seja Imagina se você jogar Uma vez por dia 1 hora por dia Galera E em 30 dias Galera 5.000 vezes 30 Vou botar 5.000 moedas Vezes 30 dias Você faz 150.000 moedas Você faz 150.000 moedas Galera Vocês estão entendendo O que é isso? 150.000 moedas Só com minigames Eu nem estou falando Dos baús Vocês viram que eu nem Botei baús aqui Você faz 150.000 moedas Galera É muita moeda Você compra Casa de 40.000 Você compra Reforma muita casa Casa de vocês Fica muito top Então vale a pena Você estar entrando Só para jogar Os minigames Então não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Para mais dicas Ativar o sininho E deixar com ele like E comenta aqui Se você já faz isso Ou não Então é isso aí Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau